E amor inteligente não faz isso aqui, que esta aluna está fazendo, olha só. Ela diz, namoro há três anos e durante este tempo posso contar nos dedos quantas vezes tive momentos felizes. Olha, se você tem três anos de relacionamento, três anos de namoro, não é casamento, porque quando a gente fala de casamento é outro assunto. Quando você está infeliz no casamento, não é uma razão necessariamente para você sair do casamento. Infelicidade em um relacionamento de compromisso por si só não justifica você terminar. Mas nós estamos falando de um namoro, namoro de três anos. E ela diz, posso contar nos dedos quantas vezes tive momentos felizes. Só aí, eu não preciso ler mais nada da sua pergunta. Porque se esse relacionamento te faz mais sofrer, te dá mais infelicidade do que felicidade, por que razão você insiste nesse relacionamento? Por que você passa tanto tempo esperando que aquilo que já está mais do que provado, que não funciona, essa pessoa que não te trata bem, não corresponde às suas expectativas, vá, depois de três anos, mudar. Você está perdendo o seu tempo, aluna. Mas vamos ver qual é a razão da infelicidade dela. Ela diz, Eu não gosto que ele curta certas coisas, que para mim é uma forma de desrespeito, como, por exemplo, vídeos de mulheres, fotos de mulheres de biquíni ou com roupas indecentes e coisas do tipo. Hoje, depois da gente já ter conversado tantas vezes sobre isso, ele fez de novo. E o pior é que quando eu tento entender o porquê ele faz isso, ele me deixa falando sozinha e só fica no celular sem me dar atenção. Ela diz, Eu não queria terminar, porque é ruim superar alguém que você ama e vê-lo seguindo a vida dele. Mas a minha razão sabe que eu tenho que colocar um ponto final, porque não está me fazendo bem. Cris e Renato, o que eu faço? Então, veja, aluna, o que acontece com você? Primeiro lugar, por que ele faz isso que você já falou com ele a respeito várias vezes, que você sente que é um desrespeito da parte dele? Ele ficar vendo vídeos de mulheres nuas ou seminuas e, aparentemente, não fazer nenhum segredo disso. Ele faz, você sabe, você briga e ele continua fazendo e ainda te dá um gelo quando você briga com ele. Em outras palavras, não adianta você falar, eu não acho que há nada de errado com isso e eu vou continuar fazendo. Então, é melhor você parar de implicar. Por que ele faz isso? Porque ele já percebeu que você está aqui, você está aqui, na palma da mão dele. Esta é a razão por que ele faz isso, ele trata você assim. Você tolera tanta cafajestagem dele, você tolera tanto desrespeito dele e, mesmo assim, segue com ele, sem que ele demonstre nenhum tipo de mudança, que ele pensa assim, ah, no fundo, no fundo, depois de ela brigar, depois de ela fazer a cena toda, o drama todo, ela vai me perdoar e a gente vai seguir em frente porque, sabe, eu sou a melhor coisa que aconteceu na vida dela. É isso que ele pensa. Ele te tem por conquistada, aluna. Preste atenção, ele te tem por conquistada. E quando a pessoa tem a outra por conquistada, ela não se esforça. Ela vai testando os limites dela, até onde ela pode chegar. Se ela faz algo inaceitável no relacionamento e o outro briga, mas fica tudo por isso mesmo, ele sabe que aquilo ali é um novo limite. É um novo limite. Não houve consequência. Sabe? O melhor exemplo disso é quando você está dirigindo e aí você passa numa determinada rua e daqui a alguns dias você recebe pelo correio uma multa. Está lá, R$120, R$150 ou mais, dependendo da infração. Aí você, não, não é possível. Não, 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 não é possível. Não, será que sou eu? Será que eu fiz isso aqui? Não, não. Eu quero ver a foto. Aí você vai lá e está lá você. Está lá você dentro do carro. Não tem como negar que foi você. Não tem discussão. Não tem nada que você possa fazer a não ser pagar e levar os pontinhos na carteira. Bonitinho. Eu te pergunto. O que você vai fazer da próxima vez que você passar naquela mesma rua, naquele mesmo ponto onde há aquele radar, aquela câmera? O que você vai fazer? Duvido que você vai passar na mesma velocidade. Duvido que você vai cometer a mesma infração. Sabe por quê? Porque você pagou o preço. Houve consequência. E quando há consequência, a gente evita, se a consequência é ruim o suficiente, que a gente não quer repeti-la, a gente evita cometer o mesmo erro. Mas eu te pergunto, aluna, qual a consequência que o seu namorado sofreu de ver mulheres nuas no celular dele? Qual a consequência? Você vai falar, não, mas eu briguei com ele. Eu falei que eu não aceito e eu fico chateado e etc. Sim, qual a consequência além disso? Depois, porque isso passa, né? A chateação passa, a reclamação e tal, a cena toda passa. E daí? Depois disso? Depois disso não aconteceu nada. Ficou tudo por isso mesmo. Então, o que você está fazendo é treinando, ensinando a continuar fazendo e só aguentar o drama por uma hora, trinta minutos ou um dia ou dois. Acabou. É isso que você está fazendo. Sem consequências não há mudança. Infelizmente o ser humano é assim. Aprenda e aceite que dói menos. É isso que você tem que fazer. Então você diz, eu quero terminar porque eu sei que não está fazendo bem pra mim. É verdade. Isso está péssimo pra você. Ele te desvaloriza, ele te faz sentir uma pessoa inferior, não boa o suficiente. Você se sente um lixo, você se sente competindo com essas mulheres que ele fica curtindo no celular. Mas mesmo assim você insiste no relacionamento. Então isso não está te fazendo bem. Mas você não consegue terminar. Primeira coisa, você tem que entender que você tem muito mais valor do que esta pessoa, este rapaz te dá. Você não é a pessoa que ele enxerga. Você é muito melhor que isso. Mas enquanto você se enxergar pelas lentes dele, pelos olhos dele, você vai achar que o melhor que você pode ter na vida é ele. Esse é o seu problema. Então pra você aprender essa autovalorização, eu quero recomendar que você comece já nesta quinta-feira a fazer o tratamento da reconstrução do eu nas nossas palestras. Eu não sei em qual cidade você está, mas você pode participar aí na sua cidade sabendo o endereço pelo site terapiadoamor.tv. Se você estiver aqui em São Paulo, então você pode participar nesta quinta-feira comigo e com a Cristiane. E você vai aprender o segredo de se valorizar. Porque uma pessoa que se valoriza, ela não aceita isso aqui. Nunca, jamais, nunca uma pessoa que se valoriza aceita esse tipo de tratamento de qualquer pessoa. Mas porque você ainda não sabe se valorizar, então você aceita essas migalhas. Chega, Luna. Coloca um ponto final nisso. Mas antes, talvez, de terminar esse relacionamento, se você se vê prisioneira desse sentimento doentio, você precisa desenvolver essa força, esse senso de valor próprio. Pra te ajudar, você deve começar a fazer as palestras já nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Não tem mais jeito. Já fiz de tudo e nada muda. Felicidade na vida amorosa não é pra mim. Quantas vezes olhando para o seu estado atual, frases como essas já não passaram pela sua cabeça. Tentativas e mais tentativas para um casamento feliz. Vive de relacionamento em relacionamento, esperando encontrar a pessoa certa. Já tentou em aplicativos, sites, encontros, mas nada. Já tentou de tudo. Mas, peraí, você não fez de tudo até ter feito a Terapia do Amor. Aceite o desafio e participe. Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás. Entrada e estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto